E depois eu me divirto muito ali. Agora eu quero um bom aumento salarial. Já está aumentada. Não só pra mim, como pra toda a minha equipe. Toda a sua equipe. Ah, e é claro, uma bolsa de estudos pro Gustavo no colégio, né? Isso é fundamental. É claro. Bom, eu acho que é só. Por enquanto. Obrigada, Fênix. Até logo. Até logo. Desgraçado! Fá, voltei. E olha só quem trouxe comigo. Nosso velho amigo de cantoria. Gente, ensaiada. Gente, olha só. Já falei com o cara do shopping. Ele já marcou o nosso show pra hoje à noite. Que bom. Você não tá contente, Angelina? Só tô fazendo isso por causa do dinheiro. Não é nem um pouco agradável passar tanto tempo com você. Que isso, Helena? Caramba. Não é porque a gente terminou que você precisa me tratar, sim. Eu só tô te tratando como você merece. Com desprezo. É. Vai vir, eu mereço mesmo o seu desprezo. Vamos começar logo com esse ensaio? Quanto mais rápido a gente começar, mais rápido termina, né? Uhum. Então, eu tava pensando em a gente cantar algumas músicas animadas, uma coisa... Aí me veio uma ideia de uma música que o Lulu Santos gravou. Essa daqui, ó. Carota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Vou ser artista de cinema O meu destino é ser e estar Aí você entra. Isso. Tá. O vento beija meus cabelos E as ondas lambem minhas pernas O sol abraça o meu corpo Meu coração canta feliz O suspeito Fernando Chalfon O Fernandinho do Grêmio Alega ser inocente Apesar da sua assinatura constar no livro Caixa da... Da colina... O que é isso, Domingos? Isso? Ué, isso é uma reportagem isenta, imparcial e neutra. Ô, Fernandinho Se você for inocente, eu vou ser a primeira a publicar Mas, por enquanto, a verdade é o que tá escrito aí Isso é uma calúnia, isso é mentira Ô, Fernandinho, eu não tô dizendo que você é o culpado Só tô reportando o que eu sei Olha, Fernandinho Imagina se todos os jornalistas resolvessem proteger os seus amigos E a verdade, onde é que ia ficar, hein? É essa a situação Mas eu não vou ficar nas mãos dessa mulher de jeito nenhum É claro que não O que você acha que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber se essa menina Angelina é realmente minha filha Não, não, não Desde que eu vou fazer isso pessoalmente Não, já disse não Você vai ver Logo, logo, tudo estará sob meu controle novamente Eu espero que você tenha entendido a minha decisão, né? Tudo bem, Domingos A imprensa é livre E você não tá falando nenhuma mentira, né? Eu tô sendo o mesmo acusado de corrupção Fazer o quê? Isso E se você for realmente inocente Essa verdade vai acabar aparecendo Eu sou inocente E eu não aguento mais repetir a mesma coisa Ninguém quer me escutar É que tá todo mundo cansado, né, Fernandinho? Tudo bem que também não pode jogar todo mundo na lama, né? Tem umas pessoas que são honestas Que entram na política pra mudar o mundo Trabalham com dignidade, mas Vocês acabam ficando com uma fama ruim Por causa de um Andreas da vida É, foi exatamente o que aconteceu comigo Então, então você vai ter que provar pra esse colégio inteiro Que você não é mais um desses corruptos Olha, eu só sou o culpado De ter sido mané Pronto Então O povo desse colégio, ele tem o direito de saber a verdade Eles vão poder julgar por eles mesmos, entende? Olha, Fernandinho Me desculpa, mas o jornal vai pra rua sim E agora esperar E eu que a opinião pública vai falar de você Beleza É, eu já até sei Qual vai ser a próxima manchete do seu jornalzinho Qual? Nota Fernandinho Chalfon Cifernan Estrela do Oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Céu Já errei Eu tô muito, muito fora de forma Ah, tá nada Você nunca cantou até um mês Ah, sei Mas também cantar com você é muito mais fácil, né? Tá, mas vamos devagar, vai? Tá bom Tá pronta? Tá Vamos do começo Ai, meu Deus Vai Ei, só um minuto Eu não tô acreditando nisso Eu posso saber o que é que está acontecendo aqui?